Olá pessoal, e aí como você está? Eu estou muito bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo espero que você também esteja ó, joinha! Que alegria poder estar aí para mais uma receita eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje irei trazer para vocês um delicioso cigarrete recheado de presunto queijo ó, muito gostoso, crocante, sequinho, fica ó, top! Já convido você aí a deixar o seu joinha, a se inscrever no canal e ativar os sininhos para que todas as segundas, quartas e sextas gostosuras como essas possam chegar até você até a sua casa, sem mais delonga! Bora lá para os nossos ingredientes! Para o nosso delicioso cigarrete, nós iremos usar 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 5 ovos, 250 gramas de mussarela 250 gramas de presunto, 250 gramas de parmesão bem raladinho 1 xícara de leite, 20 gramas de fermento biológico seco 1 colher de café de açúcar, 1 colher de café de sal e vamos estar usando também catupiry no nosso recheio Bora lá para o nosso preparo? Primeiro passo, vamos bater aqui os nossos ingredientes Vamos quebrar aqui os nossos computadores Casca de dinossauro Vamos estar colocando aqui também agora o óleo Vamos colocar aqui uma colher de açúcar Uma colher de sal Estou colocando aqui uma xícara de leite morno Tá, pessoal? Não pode ser fervido, senão a gente acaba assassinando aqui o nosso fermento Morninho Vamos estar colocando aqui o fermento Vamos bater agora Belezura? Já vamos deixar aqui reservado Segundo passo, vou estar utilizando uma tigela Vamos colocar a nossa mistura aqui, batida no esticador E em seguida vamos adicionar a farinha de trigo Vamos colocando aos poucos E vamos misturando Vou colocar aqui uma quantia maior E agora não tem segredo, envolver toda a massa aqui com a farinha Está colocando aqui mais um pouco A hora que ela pegar uma certa consistência Vamos levar ela para a bancada para a gente sovar bastante ela Já está pegando uma certa consistência E agora é levar para a bancada e mão na massa Bora lá comigo? A minha bancada já está limpinha E agora vamos Lega um pouco de farinha de trigo aqui Vou colocar um pouquinho aqui para ela Agora como eu falei, não tem segredo É mão na massa Vamos sovar ela aqui dela No começo agora ela fica meio agrudenta na mão da gente Mas conforme a gente vai envolvendo ela aqui Ela vai soltando a nossa mão Você começa a sovar Você nota que ela vai grudando na mão da gente Aí a gente coloca mais um pouquinho de farinha Agora você vê como é que ela gruda Mas é só jogar um pouquinho de farinha Ela já vai soltando Vai chegar uma hora aqui que ela não vai grudar mais Aí é a hora da gente dar uma reservada nela Já faz uns 10 minutos que eu estou já sovando Olha para você ver Ela desgruda completamente na mão da gente Ó, massa bem macia Agora eu vou estar colocando ela aqui De uma forma Vou estar cobrindo aqui com Um pano de prato E vou deixar reservada aqui Para ela poder crescer aí uns 40 minutos a uma hora Nossa massa ficou reservada Olha como que ela cresceu Como que está bonita E agora vamos trabalhar em cima dela aqui Bora lá comigo Normal ela está bem nisso Trazendo aqui para a bancada Agora vamos Pegando aí uma quantidade Vou estar utilizando aqui Um roubo E vamos abrir ela Olha que bonito Massa gostosa de trabalhar Vamos colocar o nosso Nosso recheio Nosso recheio Bocando aqui Montar aqui Batinha de presunto De mozzarela Imagina pessoal Que delícia Desenvolvendo aqui Desenvolvendo aqui Vamos cortar aqui O excesso Vamos envolver aqui Nosso recheio Uma bola Aqui já está uma volta Duas Volta aqui Já é O suficiente Tirando aqui o excesso Com o dedo Você sente aqui Onde que está o recheio Se estiver sobrando mais massa Você Tira aqui o excesso Lembrando sempre Fechar bem aqui O final Para não acontecer O risco de De vazar O queijo Na hora que derreter O caixa bem fechadinho Dá uma Enrolada nele aqui Dá uma Fechadinha também aqui Olha que bonito Nossa Cigarretes Já estão Todos aqui Enroladinhos Agora vamos Passar ele aqui No ovo Depois vamos passar Aqui no queijo parmesão E botar para fritar Bora lá Aqui agora Não tem segredo Vamos Passar aqui No ovo Rolando ele aqui No queijo parmesão Pode estar Envolvendo ele aqui No ovo Agora aqui Passar bem ele aqui No parmesão E Já empanei aqui Os Nossos Cigarretes Olha que bonito Ficou Show de bola E agora Enquanto o óleo Esquenta Se você quiser Receber Receitas Dicas Por e-mail Acesse aí Na descrição do vídeo Faça seu cadastro É gratis Que nós vamos Mandar para vocês Fechou? Bora lá Para a nossa Pritura Nosso óleo Já está quente Vamos colocar aqui Uma cigarrete Enquanto isso Se você quiser Seguir a gente Nas redes sociais Arroba Delícia Gostosa Oficial Segue a gente No Facebook Instagram Estou te esperando Vai lá Estou fritando a primeira Aqui Só de uma A gente já Deu Como está Aqui a quentura Do óleo Mas pode estar Colocando aí Até duas Não colocar muito Não Quando esfriar O óleo Mas o óleo Também não pode Estar muito Fervendo Então Olha lá Frita de uma vez Aí não fica Não derrete O nosso queijo Que está dentro Aí corre o risco De não cozinhar A massa Também Olha só Que bonito Os nossos Cigarretes Já estão fritos Olha como Ficou Bonito Tá Ó Ó Barulhinho Sequinho Deu onze Cigarretes Eu gastei Cerca aí De uns Vinte e cinco Reais Para fazer Esses onze Cigarretes Já fica Uma opção De venda Para você Para você Já está Calculando Aí a sua Marga de lucro E lesura E agora Chegou a melhor Hora Que a gente Experimentar Essa gostosura Aqui Bora lá Comigo Vou pegar Aqui um Para dar toalha Ele acabou De sair do fogo Está um pouquinho Quente ainda Olha que bonito Olha como Está sequinho Olha Que delícia Gente Fica sequinha Essa massa Sequinha Olha Que delícia Bora lá Comigo Gente Que gostosura Crocância Hum Show de bola Tirar mais Mais um pedacinho Aqui Está tendo De festa Escutando O foguetinho Gente Uma delícia Muito gostoso Top Massa Crocante Macia Muito gostosa Mesmo Faça aí Na casa De vocês Compartilhe o vídeo Com seus amigos Deixe para a gente Nos comentários Um forte abraço Fica com Deus E tchau Tchau